Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo para a gente as primeiras ocorrências do setor policial. A gente já começa falando aí de um assalto, né Sidney, que inclusive ganhou muita repercussão nas redes sociais por conta da audácia dos bandidos, a população, a sociedade indignada com o que tem acontecido aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando o RNCN Notícias neste dia. Isso mesmo Ana, eu estou aqui há um pouco mais de um ano, é difícil a gente presenciar cenas como essa, a ousadia desses criminosos que cometeram esse assalto a um posto de combustível aqui em Três Lagoas. Esse assalto, Ana, ele aconteceu na Avenida Sobral, no bairro do Vila dos Ferroviários, aqui em Três Lagoas. E de acordo com a polícia, os assaltantes chegaram em uma motocicleta, uma dupla, dois homens, e renderam o gerente e dois funcionários desse posto e com grande violência realizaram esse assalto e furtaram, segundo a polícia, cerca de R$ 3 mil do cofre do estabelecimento, além de celulares do estabelecimento dos funcionários. De acordo com o boletim de ocorrência, Ana, esse assalto aconteceu na sexta-feira por volta de 19h49 da noite e os suspeitos chegaram no local lá em uma motocicleta. A gente tem vídeos aí, inclusive, como você falou, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, se a gente puder colocar para os nossos telespectadores verem, a ação dos criminosos, a ousadia deles ao renderem os funcionários. Inclusive, o gerente tem 25 anos de idade e a informação que nós temos, de acordo com o boletim de ocorrência, é que esses assaltantes chegaram com grande violência, com grande ameaça lá e furtaram esse estabelecimento, Ana. Os criminosos conseguiram fugir, a polícia fez rondas pelo local, as proximidades do posto, mas, infelizmente, não conseguiu localizar esses suspeitos. Mas ainda segue investigando. A polícia civil está no caso já e segue apurando para tentar identificar esses criminosos, Ana.